Os policiais da Rony recebem a informação de que dois homens armados estariam rondando na região da Zona Norte de Teresina. Está aqui os policiais da Rony conduzindo esses dois elementos que estavam com essa arma e esse notebook. De quem é esse notebook e essa arma? É sua? Não é meu não. Qual o seu nome? Rogério. Rogério é conhecido como, Rogério? No mundo do crime? Não tem nada a ver não, rapaz. De quem é esse notebook? É meu, rapaz. Essa arma também é minha. Quanto é a sua idade? Rapaz, eu estou 17 anos. Isso daí tudo é meu aí, ó. Tudo é teu aqui? Essa arma. É você que vem fazendo assalto na Zona Norte? Rapaz, eu não vim fazer assalto não. Isso daí eu fui comprar. Você comprou a arma ontem? É, mas se der essa doidice eu fazia mesmo. Você se deixar de bobeira ou você realiza o assalto? Ó, o que é que não é liso? É, então... Ó, liso. Como é que não faz liso? Ah, você é liso. Aí comprou essa arma pra poder fazer assaltos ali no Zona Norte. Não, não comprei não. E você, quem foi que te deu então? Ah, rapaz, foi o cão. Ah, foi o cão que lhe deu, né? Então o cão lhe deu o notebook e também lhe deu esse revólver aqui. E aí só que a Rony não tá pra brincadeira, foi lá e pegou você, né? Ó, foi só puxar, né? Só puxar o veneno. Mas se deixasse você solto? Era um bicho. Aí, coronel, ele realmente confessa que solto é um bicho e a Rony não tá pra brincadeira, né? É, nós não estamos pra brincadeira, mas nós estamos aqui trabalhando dentro da legalidade, da necessidade e agindo sempre pra proteger o cidadão. Aí nós recebemos aí... A ligação? A ligação através do 190 e o 190 acionou a viatura da Rony. Nós fomos até o local e dentro do ônibus nós conseguimos conter esses dois elementos que estavam aí com a do de fute e também com a arma de fute. Eles estavam indo em direção a que região da Terezina? A região do centro de Terezina. Eles já vinham do Monte Verde, lá da zona norte de Terezina, para o centro de Terezina. Já vinham se preparando? Já o senhor acredita que o ônibus poderia ter sofrido aí assalto? Com certeza. As pessoas que estavam dentro do ônibus temiam em serem assaltadas dentro do ônibus. Razão porque um dos passageiros conseguiu ligar pra polícia. O senhor já identificou a vítima do notebook? Não, ainda não. Nós vamos fazer isso aqui juntamente com os procedimentos aqui na central de flagrante. Tá certo, então. Tá aqui o coronel, comandante da Rony. O coronel está aqui conduzindo esses dois homens altamente perigosos. Então quer dizer que a arma não é sua, é do menor aqui, né? É, a arma é dele. Nós iam só vender lá no trato mesmo. Vocês iam vender o notebook que vocês tinham roubado? Junto com a arma. Junto com a arma. A arma também vocês iam vender? Com certeza. Aí, então vocês agora vão ter que ficar um pouquinho aqui na central de flagrante, né, menor? Ah, rapaz. É o jeito. Você solto é o bicho. É o cão. Tá certo. E você queria mandar um alô pra alguém aí, né? Tua galera. Tua galera do Altaleg. Mandar um alô pra galera do Altaleg. É.